Olá a todos pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz e hoje eu trago para vocês mais um vídeo onde eu escolho o personagem dos jogos The Five Nights at Freddy's e trago algumas curiosidades extras sobre eles que eu não havia mencionado antes para vocês. E o personagem que eu resolvi escolher para o vídeo de hoje é o Toy Freddy The Five Nights at Freddy's 2, já que nós já terminamos todos os animatronics do Final V1, mas antes de nós começarmos, eu queria desde já pedir que você deixasse seu like para ver que vocês realmente se interessam por vídeos assim e eu acabo trazendo mais vídeos assim para o canal. Agora sem mais delongas, vamos para as curiosidades! Número 1, Palco Assim que o Toy Freddy termina o seu ataque e sai do escritório, ele voltará para o palco principal onde ficam os animatronics Toy. Isso é algo curioso porque ele é um dos poucos, se não o único que volta ao seu estado original quando termina o seu ataque. Os outros animatronics normalmente ficam perambulando pela pizzaria ou então ficam em salas ao redor do escritório onde o jogador fica. Número 2, Olhos Negros Toy Freddy é capaz de mudar seus olhos ou normais para seus olhos negros quando entra dentro do seu escritório, mas no jumpscare ele aparece com seus olhos normais? Isso foi um erro de animação de Scott Couto no desenvolvimento do jogo? Erro este que não vemos acontecer com a Toy Tika, por exemplo. No entanto, isso foi corrigido num jogo de realidade virtual, o FNAF Help Wanted, onde ele tem os olhos negros quando entra na sala e quando dá o seu jumpscare. Número 3, Microfone Toy Freddy é um dos únicos animatronics que levam seu respectivo instrumento em todos os lugares que ele vai. Isso faz manter a tradição de Freddy em FNAF 1, onde ele levava o microfone para onde quer que ele fosse e não deixava no palco, assim como a Tika fazia com seu cupcake e o Bonnie com a sua guitarra. Número 4, Freddy Curiosamente, Toy Freddy está bem ativo nas primeiras noites do jogo e conforme o jogador vai passando as noites, ele vai ficando cada vez mais inativo. Isso vai ao contrário do Freddy do FNAF 1, onde ele era menos ativo ou totalmente inativo nas primeiras noites e depois ele ficaria cada vez mais ativo conforme as noites passariam. Número 5, Pelúcia A maioria dos modos da Custom Night nos dão algum boneco ou plush de algum animatronic do jogo. Entretanto, isso não ocorre com o Toy Freddy, onde ao invés de ter um boneco dele, o jogo nos dá um microfone que é a recompensa de passar o modo Freddy Circus. Porém, graças ao FNAF Help Wanted, podemos agora ganhar o seu plush e resgatar ele no prize counter. Número 6, Área de Entretenimento Por alguma razão, Toy Freddy é o único animatronic toy que passa pela área de entretenimento quando sai para nos atacar. E isso, claro, não considerando o Balloon Boy, já que ele fica ali sempre. Isso é uma espécie de contraste em relação ao FNAF 1, pois essa área de entretenimento seria quase a mesma coisa que a área de alimentação do primeiro game e lá podíamos ver quase todos os animatronics do jogo. Número 7, FNAF 3 Toy Freddy é o animatronic toy menos relevante no terceiro jogo, pois os outros toy pelo menos tem uma aparição em um minigame ou em alguns desenhos que vemos no jogo. Uma das poucas ou talvez a única vez que temos uma referência dele é a sua cabeça com seu chapéu que ainda fica meio escondido na caixa dentro do seu escritório. Número 8, Relevância Em 2015, muitas pessoas diziam que Toy Freddy tinha pouca relevância na história dos jogos da franquia e questionavam o Scott Carlton por isso. Para responder essas pessoas, Scott Carlton disse Vocês não entendem o Toy Freddy. Ele é um animatronic solitário que passa suas tardes lendo um bom livro e que não gosta de ser o centro das atenções. E por aqui terminamos este vídeo de curiosidades extras sobre o Toy Freddy The Five Nights at Freddy's 2. Comenta aqui embaixo quantas dessas curiosidades vocês conheciam ou não. E também lembre-se de deixar o gostei, pois assim eu entendo que vocês gostam desse tipo de vídeo e ainda me incentivam a fazer mais. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Eu vou ficando por aqui, galera, e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho